Imagina o absurdo que vai acontecendo nesta casa. Acabem o erro. Agora não, mamãe. Não. Morremos já. Porque a cabeça parece que vai explodir. Três mil euros? Já já. É no máximo. Dez mil reais. Aqui, aqui, aqui. Senta. Olha aqui, menina. Pra ver que nós nos divertimos uma tarde, você pode ficar me ligando. Não vejo a hora de te ver de novo. Sentiu meus braços. Eu já disse que não. Foi bom. Mas acalma. Acontece que eu viciei em você na primeira dose. Seu cheiro, seu gosto. Não vejo a hora de provar. Eu amo essa grife. Não, de todas as fotos do desfile dele, ela vai celebrar o incrível. Bélgica, isso que você está fazendo comigo é uma indignidade. Dignidade? Dignidade é você ser cheia da grana e eu tenho que me vestir que nem eu sou urbana, né? Não, que a Cristina, a Rolantini só se veste com roupa de bíblia. Olha aqui, se eu pudesse, eu colocaria fogo naquele closet inteiro. Eu nunca mais usaria aquelas roupas, porque é a vida simples que a gente vive lá em uma favora, que realmente me faz feliz. Olha essa blusa, que escândalo. Vem, vamos ver se tem o meu nome. Espera! Chega! Bélgica, chega! Para aqui. Eu fui embora. Chega de outras. Não vou comprar mais nada pra você. Você foi embora? Pode ir. Só que me deixe o seu cartão de crédito e a senha, porque eu ainda não comprei nem metade das coisas que eu quero comprar. Obrigada. Nossa, que restaurante chique, né? Não tem nenhum desse que vai na ababorada. Será que eu tô adorando isso aqui? Tô até pensando em me mudar pra São Paulo. Seu pai nunca deixava. Nem eu. Você não apita mais nada. Você esqueceu que agora você se faz o que eu mandava pra mim toda? Você é muito pitulante, Bélgica. Vem cá. Qual foi o momento em que você se transformou nessa garota garanciosa, dissimulada? Bom, eu aprendi com a melhor de todas, né? Afinal de contas, a mulher que me criou passou a viver inteira mentindo pra dois maridos. Olha só, quando a gente volta pra nova morada, você vai dar um jeito que meu pai me tirava desse castigo ridículo que ele me enfiou, tá? Seu pai não vai aceitar. De jeito nenhum. É o seu jeito. Fala que eu me arrependi. Que eu mereço uma segunda chance. Ou melhor, você pode falar que eu te ajudei tanto a cuidar da sua tia Conceição, que a velha até melhorou. Porque eu mereço não só sair desse castigo, como ganhei vários presentes da sua tia. Seu pai não vai engolir isso, Bélgica. Eu não vai. Ele engoliu toda essa mentirada que você falou pra ele anos. Não vai engolir mais uma por quê? E o Tino, ó, corre com esse prato aí, né? Eu já tô na sobremesa e quero terminar de comprar minhas coisas. Nunca vim demorar tanto pra comer. Olha, eu não vim aqui para dançar. Dança, não deixa, gente. Não, vem para salvar o mundo. Bom, pô, 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 pô. Speak English. Não explique nada, olha, 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 vou dar uma coisa pra vocês. Vocês aqui no reino do Sul e gente difícil. Já sei. Tá morando.